Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Wagner Costa em Portugal. Eu sou Wagner Costa, esse lugar onde eu estou é o Seixal, primeiro vídeo que eu faço aqui em Seixal, essa é a avenida Vasco da Gama e as residências um pouco mais antigas de um lado e do outro já uns apartamentos mais novos. Vou dar uma volta com vocês por aqui, é um vídeo rápido, é uma área bonita. Eu dei uma voltinha de carro por aqui, tem uma lojinha aqui de produtos chinês, né, lojinha chinesa. Vocês vão conhecer aqui um pouquinho, ali na frente tem o Rio Tejo, mas é uma área muito bonita, muito bacana. Eu encontrei apartamento aqui T2 por 670 euros, T3 por 850, são os valores aproximados. Não tem muita diferença não, lá tem uma funerária, lavandaria, restaurante, Vasco da Gama, que é o nome da avenida. A gente vai andando por aqui, uma areazinha que vocês vão ver aí, bem bonitinha. Eu vou até ali embaixo, na área das embarcações, terminal fluvial, que faz a travessia do Rio Tejo, lá para Lisboa. Estou vendo daqui já um cruzeiro, lá do outro lado. Eu vou chegar mais perto, vocês vão vendo aí o lado. Tem essa bonita aqui, essa espécie de torre. Já vi dessas assim em outros locais, me disseram que era de fabricar cerâmica. Essa aí, quem souber o que é, pode deixar um comentário. Tem uma lojinha da era aqui do lado, também é um centrozinho. Com tudo, né? Tudo certinho, correio ali. Vou passar por aqui. Puxa, melhor. Tem a farmácia ali na frente, tem tudo. Banco, restaurante e mais restaurantes. É uma areazinha, bem bonitinha, bem bacana. Valorizada, está 21 quilômetros de Lisboa. O único problema, digamos assim, é quem trabalha lá em Lisboa, para vir na hora do rush é um pouco complicado, porque atravessa e se vier de carro, tem que atravessar a ponte, 25 de abril e tem um engarrafamento no horário de rush. Então, isso é, atrasa um pouquinho, um pouco complicado, né? Está aí o restaurante, do lado. Mas também tem um metro, né? Que atravessa o... Aliás, o comboio, né? O comboio atravessa a ponte por baixo dela. Os carros passam por cima e por baixo tem a linha do comboio. A ponte, eu gravei. Eu tenho a travessia da ponte no vídeo que eu fiz para a Almada. Aqui já é o distrito de Setúbal, tá? Aqui já não é bem Lisboa, é do outro lado do rio. Então, o rio separa os dois distritos, né? Lisboa e Setúbal, tá? Mas o vale navegante lá de Lisboa também serve para cá. Vai desde lá de Setúbal, lá mais distante ainda daqui, até lá em Mafra. Ainda não tem vídeo em Mafra, vou fazer vídeo lá ainda. Pretendo fazer vídeo. Está ventando um pouquinho agora, pessoal. Desculpa. Pode estar atrapalhando aí o áudio, tá? Mas está sol. Pesos bate o ventinho um pouco mais forte. Eu vou andar um pouco mais com vocês. Tem um grupo de pessoas vindo dali. Eu estou evitando de gravar as pessoas. E apareceu muito os rostos. Por isso que às vezes eu viro a câmera quando vem alguém passando perto, né? Quero focar muito as pessoas. E aí está o Seixal, a Bahia Seixal. E ali está o Terminal Fluvial. E aqui para o lado de cá, ó, tem muita obra. Tem ali, ó, uma grua. Muita obra, aloreficistas, pedreiros, pintores, montadores de andame. Andame até que ali agora não, mas também tem muito trabalho para montador de andame. Para ajudantes também, tem muito trabalhinho. Aqui em Lisboa. Eu já não estou mais trabalhando em Lisboa. Nem aqui em Portugal. Agora eu estou na Holanda. Graças a Deus também é muito bom. Então eu tenho feito aí uns vídeos. Estou aproveitando para fazer uns vídeos. Tenho falado aí nos últimos vídeos que eu estou sem tempo para fazer. E com isso, tenho que aproveitar a maioria, a maior parte do meu tempo aqui, o máximo, para poder fazer vídeos aqui em Portugal e postar nos poucos. Ali tem o Mercado Municipal. Mercado Municipal. Já vim de lá. Estou ouvindo um sino. Dei uma igrejinha por aqui por perto. Vamos ver aqui como que a gente faz para atravessar. Tem um grupo de pessoas ali. Eu vou ver. Já volto. Já atravessei, pessoal. Estou aqui desse lado de cá. Está aí um pouco da Bahia aqui de Seixal. Tem mais para frente, não é só isso. Eu vou andando até lá. Temperatura está boa. Chove, para, mas deu agora uma estabilizada. Eu estou com um casaco que provavelmente vai esquentar. Mas está tranquilo. Água limpinha. Água bem limpinha. Tem uma embarcação ali, abandonada aqui. Quando sobe a maré fica aí cheio, né? E eu vou andando até ali e daqui a pouco a gente continua o vídeo. Aqui eu vi, pessoal, tem esse stand de vendas, esses prédios aí, ó. Está em obra. Está ali para entregar ainda. Tem muita obra aí de apartamentos que estão à venda. Está aqui. Vou fazer uma propagandazinha para eles, de graça, mas é para vocês. Está aí o telefone aí, ó. Na tela. Dá um zoom aqui, ó. Tem muita gente falando francês. E a gente vai andar mais um pouquinho. Vamos ver o que a gente tem mais para frente ali. Aqui já estou mais à frente, pessoal. Cruz vermelha portuguesa. Aqui para a esquerda está o terminal fluvial. Quem for morar por aqui vai passar sempre. Por aqui, quando vier de Lisboa, vamos dar uma voltinha aqui, mais um pouquinho à frente. Eu fiquei curioso também para ver aqui. Tem ali na frente também mais uma curva para a direita. E lá na frente está a estação fluvial, certo? Assim como o Emotijo, com certeza deve ter os ônibus com horário combinado, né? Para todas as regiões daqui. Aqui é muito show isso. Porque quando você chega, já está lá o ônibus te esperando. O autocarro, né? E você já vai para a sua casa, sua região. E pronto, depois trocar de transporte. Chegando aqui, está ficando bonita aqui a visão. Tem um naviozinho aí parado, a Noruega. O nome dele é Noruega, mas ele não é norueguês, não. É português, né? Aí vamos lá. Catamarã, ainda. E aqui está. Para lá, tem praias. Estou vendo a praia. Para lá. Essa direção aqui é do nosso marco. E para lá também tem praia. Então, se vocês quiserem um dia vir para cá, já conhece. Está vindo lá um catamarã, né? Um barco, né? Uma barca vir de lá para cá, travessando. Aqui está o estacionamento. O barreiro é aqui perto também, tá? Está lá do outro lado. Ainda vou fazer um vídeo por lá. E aqui está a vista para a cidade de Lisboa. Eu consigo ver daqui as Amoreiras. Não sei se eu vou conseguir dar um zoom aqui, ó. Mas lá no meio da tela, Amoreiras, tem... Tem um vídeo lá perto. Vou colocar o vídeo lá. Vou aí na descrição o vídeo de lá. Dá para ver a ponte Vasco da Gama, lá na frente. Vamos pegar o zoom aí. A ponte Vasco da Gama, lá na frente. E a ponte 25 de Abril. E o Cristo Rei, lá na ponte 25 de Abril. Para vir para cá, eu peguei essa ponte. E o Cristo Rei, lá. Que foi um presente do Rio de Janeiro, do Brasil. Aqui meu Portugal. São duas nações aí, irmãs, né? O Brasil, o Penteco Berto, o Portugal. São parceiros. E é isso, pessoal. Esse foi o fim aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa primeira parte é de Seixal. Aqui é o... O fluvial, né? O terminal fluvial. Desculpa aí pelo... O momento que deve estar atrapalhando. Agora eu vou voltar lá para o carro, vou para outro sítio gravar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se esqueça de se inscrever no canal também. Deixar o seu like. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Que todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.